Música Música E isso da Samba esta manhã é a manhã e é a manhã do juaná o futuro, o futuro, o futuro vai sentir Chega lá assim, o que vai sentir? O que vai sentir? O que vai sentir? O que vai sentir? Tu vai sentir isso! Isso da Samba! É a manhã do juaná! Colocou-se e, como é que a testa… É, 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 é É, 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 é Obrigada.